Mas e a arte de Kimetsu no Yaiba? Ela é tão ruim quanto dizem? Eu confesso que eu não sabia que existia esse consenso de que a arte de Kimetsu era ruim. Eu li pouco de Kimetsu, eu li acho que três volumes, e o que mais me chamava atenção em Kimetsu era com certeza a arte. Eu acho que a Gotogui mandava muito bem. Mas o nosso querido Eric Arten tá aqui pra responder se a arte de Kimetsu é de fato tão ruim quanto dizem. Vamos ver. Apesar da popularidade monstruosa que Kimetsu no Yaiba possui, a obra normalmente recebe críticas muito fortes por conta da arte do mangá, já que na opinião de muitos... Kimetsu tem uma arte medíocre, é um daqueles raros casos em que o anime é muito superior ao mangá. Eu acho um péssimo estilo de arte, mas é único. Me matem, mas eu nunca gostei da arte de Kimetsu no mangá, principalmente no começo era bem ruim. Ninguém vai falar por quê que era ruim? É uma arte bem estranha e a pessoa pode até se perguntar se alguns quadros são erros de desenho. Porém, eu acho que esse estilo foi proposital, que a autora queria passar a impressão de desenho oriental antigo. Kimetsu não tem nada de desenho oriental antigo, no caso. Só nos ataques mesmo do Tanjiro, né? Nossa, a arte do mangá de Kimetsu é bem ruimzinha. Não é nada horrível, mas quando você compara com o anime, percebe o quanto ela é inferior. Acho meia boca, bem abaixo da média dos shounens populares. Eu costumo gostar de praticamente... Mas eu... Um Toys, eu tô literalmente falando da arte. Eu li o negócio da arte. Eu vivo... Quando eu falo que Kimetsu não tem nada de desenho oriental antigo, você sabe que eu não tô falando da história no Toys. Não é distorcida. Sabe um mangá que eu acho que tem uma arte mais ou menos, apesar de ser estilizado? Neverland. Neverland tem uma arte mais ou menos, porque... Por mais que seja muito estilizado, e você vê que a Pozuca, ela é muito boa e ilustradora, ela não é exatamente uma boa quadrinista, principalmente num negócio mensal. Então a arte dela acaba ficando meio torta assim. Nesse sentido, é uma arte mediana. A arte de Kimetsu eu nunca tive problema com. Eu, inclusive, sempre achei que era o diferencial do Kimetsu, né? Vamos lá. A gente recebe críticas muito fortes por conta da arte do mangá, já que, na opinião de muitos, os desenhos não seriam tão bons assim. E, de fato, principalmente ali no seu início... Não, tipo, de fato, principalmente ali no seu início. O que tem de errado com essa arte? Ela é uma arte um pouco mais grosseira. Mas não tem nada de errado com essa arte. É um estilo, pra mim, pelo menos. Kimetsu tem, sim, muitas limitações em quesito de desenho. Mas é importante contextualizar que, assim como o autor de Shingeki no Kyojin, a criadora de Kimetsu era uma iniciante quando começou a obra. Tudo o que ela havia feito eram on-shots de poucas páginas. Então, ela ainda estava no início da sua jornada artística. Então, ao invés de ficar apontando o erro de desenho... Eu acho que vai ser mais construtivo e a gente vai aprender mais se a gente olhar os lugares aonde a obra acerta. E o lugar aonde a autora investiu mais os seus recursos criativos para criar algo de qualidade, sem sombra de dúvida, foi no character design. O design de personagens é algo normalmente usado para dizer... Só que aí, no caso, é o design de personagens do anime, né? O que tem uma diferença de design de personagens do mangá. Tem muita gente que acha que o designer do mangá é o designer do anime. Não é. Isso aqui é o character design do anime, que é a versão traduzida para a animação do mangá, que é o que eles vão fazer para tornar a animação mais consistente, né? ...algo sobre um personagem sem a necessidade de ter que ficar descrevendo ele em palavras. Assim, só de você bater o olho, você já consegue saber algo sobre ele. Não é a única função desse tipo de design, mas é uma das mais utilizadas. Graças a isso, podemos supor coisas como personalidade, período... É... Pica, tá? Design do Aizen é bom demais. Design do Aizen é muito bom. É louco, né? Porque é literalmente... Quando ele tá com o cabelo pra frente e óculos, uma coisa, ele vira pra trás, outra coisa completamente diferente. E mudou pouquíssimo. Cubo. Foda. ...como personalidade, período histórico, e até a localidade que a história se passa, sem precisar de uma linha de texto sequer. E o mangá de Kimitsu no Yaiba é muito competente nesse quesito. Você pode pegar qualquer dos personagens mais importantes da obra... Deixa eu ver, ó... Eu não li Kimitsu. Eu não li Kimitsu. Vamos testar esse negócio dele. Eu bato o olho nesses personagens. Esse cara aqui... Esse cara aqui eu sei mais ou menos o que ele é, né? Porque teve aquele filme lá que... Que todo mundo falou. Mas ele é um cara meio... Meio pra cima, né? Meio, pô... Vamos lá, caralho, ajuda todo mundo, etc. Esse moleque aqui é um esquisito. Ele fica meio pra baixo de vez em quando. Essa menina aqui... Ela... Ela tem um decotão. Então... Ela provavelmente é muito envergonhada. Ela é a famosa... É... Peituda tímida, né? Esse cara aqui é psicopata. Esse cara aqui... Mata pessoas. E... Esse cara aqui também é psicopata e mata pessoas, mas eu acho que ele chora. Porque geralmente, assim... Personagem bombadão, sem olho, com... Aqui ele chora por ter que matar pessoas. Né? E a menina aqui, ela... Parece meio psicopata também. O olhar desses personagens, desses três personagens aqui, é meio... Meio vazio, de fato, né? O psicopata é outro? Entendi. Acertei todos. E você vai perceber que o design deles possui informações valiosas sobre quem ele é. O caso onde isso é mais percebido é no personagem Rengoku, que faz parte dos Hashiras, que são a elite dos caçadores de demônios. O seu uniforme base é igual ao de qualquer caçador de demônios. Mas ele vem com... Eu não gosto do design desse personagem. Eu acho too much... Tipo, tá... É... Ele comunica. Ele comunica. Eu, assim... Eu acho que não tem como bater o olho nesse personagem e não saber qual é o poder dele, né? Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele tem poder de fogo. Porque ele tem o cabelo de fogo, a capa de fogo, o negócio da espada de fogo, meia de fogo... Ele tem o... Ele tá no drip do Guy Fieri, né? Itens a mais, como capa e adereços, que fazem o tema do seu design ser compreendido instantaneamente, que é o elemento fogo. Até porque o seu cabelo também grita isso abertamente para nós. O elemento fogo normalmente está ligado a coisas como entusiasmo, coragem e paixão, que são os sentimentos que representam muito desse personagem. Além de ser o elemento principal dos seus poderes. Então, só da gente olhar pra ele, a gente já consegue presumir muitas coisas sobre esse personagem, o que é um dos objetivos do character design. Agora, se a gente pegar o personagem Muichiro, o uniforme dele é um dos mais no... Esse eu já acho um personagem melhor. Eu fico um pouco coagido a dizer que é... Um pouco coagido não, né? Eu tenho que... Ressignificar essa palavra na minha cabeça. Porque é uma palavra que eu coloquei na minha cabeça que é sugestão e não... Forçação. Enfim, eu fico um pouco sugerido a pensar que é alguma coisa ou de gelo ou de fantasma, espírito, né? Tem uma personagem no... No Nura, que é a Yukiona, né? Que é baseada no Yokai Yukiona, que é isso. Por mais que tem. Ele não possui nenhum detalhe muito carnavalesco, igual o dos seus companheiros. Ela também tem uma semelhança com aquelas roupas que os Shinigamis usam em Bleach. Mas você percebe que ela é um pouco longa demais pro tamanho do personagem. Essa normalidade da sua vestimenta combina com a sua personalidade que é mais apática. Você vai assistir o anime ou ler o mangá. Nenhum dos dois. Tô de boa, Dikimitsu. Então ele não se daria ao trabalho de usar uma roupa cheia de adereços, como a do Tengen, por exemplo. E o seu tamanho mais longo também indica que... Esse cara gosta de Bleach, mas ele é artista. O artista tem por obrigação gostar de Bleach. Então... Eu não acho que isso necessariamente comunica. Olha, ele é um prodígio. O que eu peguei foi outras coisas, né? Foi o que eu disse. Eu não gosto desses designs do anime do Bleach. Eu acho que eles... Não sei. Ficaram estranhos. Inclusive, chat, qual que é o melhor... Qual que é o melhor design de capitão? Tem uma resposta certa e uma resposta aceitável só, tá? A guia daqui é a mesma dos capitães de Bleach. Tem-se um uniforme padronizado da organização. Mas você faz a limita das customizações para combinar com a personalidade de cada integrante. Agora, para além de simplesmente contar a história visual dos personagens, as escolhas de design exageradas de Dikimitsu tornam os personagens... Zaraki e Byakuya, nenhum dos dois. O véio, o véio bêbado. O véio bêbado é a escolha aceitável. O Kyoraku. A ponto de ser possível reconhecer um personagem só pelo seu penteado. A exceção é quando eles fazem parte da mesma família. Nesses casos, eles mantêm uma coerência visual por motivos óbvios. E para além disso, os designs são bonitos e estilosos visualmente. Eles foram cuidadosamente fixados para que as pessoas gostem deles. O que é a mesma das possibilidades para vendas de produtos em cima desses personagens. Não é a raposa. Outro elemento interessante que compõe os visuais de Dikimitsu são os padrões nas roupas dos personagens. Alguns dão dicas sobre os poderes dos personagens e outros existem na cultura japonesa e contribui para entender... Mayuri é o melhor design. Todos os quatro designs do Mayuri. Mas que também pode assumir um caráter de easter egg, por assim dizer. Já que esses padrões têm certos significados. E podem estar conversando com a história do personagem que está usando ele. Se pegarmos o Tanjiro, por exemplo. Ele usa um padrão quadriculado preto e verde. Na cultura japonesa, esse padrão de qualquer tipo de cor é chamado de Ichimatsu. Normalmente usado para simbolizar prosperidade. Tanjiro e... Eu acho que esse vídeo está me dando uma vibe que eu tenho com vídeos do Eric Arten. Que ele não faz vídeos ruins. De forma alguma. O problema dele é que eu acho que quando ele pega para fazer um assunto. Para falar sobre um assunto. Ele bota importância demais em um aspecto de arte. Ao invés de... Entender que desenho, num geral, é uma coisa gigantesca. Existe um conceito gigantesco. Por que será que esse vídeo da vibe do Eric Arten? Eu... Fui falar, né? Piada interna. Eu vou explicar o porquê. Seu espertinho do caralho. Porque ele está falando muito sobre como o design comunica coisas dos personagens. Né? Então... Até agora ele falou de várias coisas. Que tipo, de fato, comunica coisas do personagem. Torna isso bom? Não sei. Talvez não. Comunicar coisa não é tudo, né? Eu penso muito num vídeo da Dijinê. Que ela fez sobre os designs de Guren Lagann. E como o Guren Lagann, ele usava dos designs dos personagens pra comunicar o estado emocional deles. Então a Yoko, ela tem aquele cachecol gigante. Que toda vez que ela ficava meio acuada ou meio triste, ela recuava pra dentro do cachecol. Ou o Simon, que tem os óculos. Que além de ser icônico pra caralho. Quando ele colocava os óculos, ele coloca os óculos no episódio pós-morte do Kamina. Spoiler de Guren Lagann, peço perdão. Ele coloca os óculos, que aí é uma defesa pra ele também. Esse vídeo é só sobre design mesmo? Então faz sentido ele falar só design? O título é bait? Sim. Não. A minha questão não é nem ele comentar sobre a arte. Sobre ele não estar comentando sobre a arte. Porque ele falou, né? Vamos comentar sobre o que ele faz bem. Sobre o que ela faz bem, que são os designs. Isso eu acho ok. A questão é que eu acho que ele está comentando só uma coisa específica do design. Que não está errado. Eu realmente acho que o Kimesso, de fato, comunica bem nos designs. Mas... Eu acho que ele está repetindo muito. Esse personagem é bom porque... O design desse personagem é bom porque o design dele comunica isso. Esse personagem é bom porque o design dele comunica isso. Né? A família humilde usavam esse tipo de padrão na sua roupa. O que poderia indicar uma prosperidade do ponto de vista da união familiar. O que se encaixa muito bem no Tanjiro, que é uma pessoa... E tipo, isso aqui que ele está falando... É uma coisa que eu acho que não acrescenta muito na qualidade. É uma coisa bacana. Como ele mesmo disse, é um easter egg. Se você conhece muito sobre história japonesa e sobre esse período especificamente... Você saber dessa questão do quadriculado do Tanjiro... Pô, bacana. Mas no fim das contas não passa de pesquisa, né? E nem todo mundo que vai ver Kimetsu no Yaiba... Inclusive, boa parte das pessoas fora do Japão que vão ver Kimetsu no Yaiba... Vão saber disso. Como ele mesmo disse, é um easter egg, mas eu... Não acho que faz diferença no fim das contas? Só falando, esse roteiro do anime é meio ferrado na minha opinião. Esse moleque Hashira aí acabou de enfrentar um Oni superior, mas eles são famosos por terem matado vários Hashiras. Porém, ele matou sozinho por ter entrado na zona e ter sangue privilegiado. Como se fosse simples enfrentar ele sozinho. Sendo que o mais fraco levou uma cidade inteira. Enquanto o geral estava lutando junto. Ok. Extremamente dedicada aos membros da sua família. Mas que também toma um caráter trágico. Tendo em vista que quase todos eles morreram no primeiro capítulo. Ao prestar atenção nesses detalhes, a gente até pode cair naquela história de hiperinterpretação... Que é o famoso achar pelo ovo. Procurar significado naquilo que não existe necessariamente. Eu não acho que isso existe, tá? Eu sou da opinião de que se você tem uma interpretação e você consegue, através de elementos da história e elementos da narrativa, uma base para essa opinião, apoiar essa opinião em alguma coisa, nenhum artista pode dizer que você está errado. Porque apreciar a arte é muito subjetivo e fazer a arte é muito subjetivo também. Mas no caso de Kimetsu, eu acredito que tenha pistas suficientes para dizer que a autora não colocou esses padrões de forma aleatória só para deixar os personagens bonitinhos. Apesar de que eles melhoram sim o visual dos personagens e contribuem muito para o lado comercial da coisa. Tanto que a editora de Kimetsu até tentou registrar alguns desses padrões, como o do Tanjiro, para que só ela pudesse ter direitos autorais sobre ele. Alguns ela conseguiu e outros não, pois são padrões muito comuns. Você tem que estar muito fora da casinha para querer ter direito autoral em cima de um padrão de xadrez, né? Mas considerando que os caras foram insanos a ponto de prender uma mulher por ter feito bolos com a temática de Kimetsu, eu não me surpreendi... Ele ataca novamente, ele ataca novamente, você sabia anime. Então posso dizer que o Luffy é anarcomonarquista, Matheus? Se você conseguir encontrar sustentação, pode. Você não vai, porque o Luffy não é. Mas pode, claro. Não foi a Marvel que, tipo, o moleque, um pai perdeu o filho criança, que era muito fã de Homem-Aranha, e ele pediu para lá pedir do menino ter, tipo, o negócio do Homem-Aranha, e a Marvel vetou, falou não, não pode usar Homem-Aranha. Não foi isso. Mas falando só do design dos personagens nesse vídeo, eu acho interessante comentar de uma maracutaia que a autora usa para você melhorar a movimentação no seu desenho. Para isso, ela utiliza de uma estratégia parecida que o Akira Toriyama usava em Dragon Ball, só que de um jeito diferente. Já é sabido que o Akira gostava de customizar as suas linhas cinéticas no mangá, estilizando elas para formar uma aura de Kim nos personagens, e assim guiar melhor os nossos olhos pela página, além de aumentar a fluidez do personagem. Pois a autora de Kimetsu usa algo parecido, só que nos poderes dos personagens. A linha cinética de cada personagem... Ô Eric, você não precisa apontar. Eu vi. Eu percebi. Como você mesmo disse, chama muita atenção. Eu percebi. Poderes dos personagens A linha cinética de cada personagem É customizada para combinar Com os poderes que ele tem Formando uma espécie de rastro Pela página Nessas páginas pelo menos está muito bem feito Conseguimos entender de uma forma melhor A movimentação que o personagem faz Na luta As linhas do Tomioka por exemplo Vão assumir uma aparência de água Já as do Obanai tem a aparência de uma cobra E outros personagens podem até mesmo Fazer formatos de lua com a sua linha Tudo vai depender de qual que é A afinidade do seu poder Esse recurso ajuda bastante A melhorar a fluidez e guiar Os nossos olhos pela página Se a gente pegar o Kimezu e olhar ele Na luz de vários fundamentos do desenho Como composição, anatomia Perspectiva Ele fica muito atrás de outras obras Do gênero como Black Clover E Boku no Hiro Discordo do Black Clover hein Como eu disse anteriormente A autora era iniciante Quando começou a obra Não dá pra gente esperar Que ela tenha o mesmo nível de qualidade De outros profissionais Que tem muito mais experiência do que ela Além disso Se você for esperar Ter um nível Eu sei que ele vai falar tipo Nem tudo precisa ser vagabonde Mas eu quero tanto ver Um vídeo desse canal Que não menciona vagabonde Meu Deus do céu Um vídeo Nessas lives Que não menciona vagabonde O nível de qualidade De um Taki Hiko Inui Pra fazer o seu mangá Você simplesmente não vai fazer As pessoas vão melhorando E ganhando experiência Enquanto fazem o negócio acontecer Genericaço né Tecnicamente melhorou Mas perdeu muita personalidade Eu acho E também não podemos esquecer Do conselho do nosso amigo Saitama Ninguém pode dizer Qual que é o limite Que uma pessoa pode chegar O sujeito que não tem uma arte Tão boa hoje Tem sim potencial Para alcançar um nível Que você nem imagina no futuro Esse aqui é do One mesmo? Porra Parabéns One Enfim pessoal Agora vocês podem soltar o verbo Sobre o que vocês acham Da arte de Kimetsu Aí nos comentários E também aproveitem Para comentar Sobre quais obras Vocês querem que eu fale Aqui no canal Beleza? Blue Lock Eric Eric ó Vídeozinho de Blue Lock Explique por que é foda E para finalizar Eu quero agradecer A Juliana Rocha Que acabou de assinar Como um novo membro Aqui no canal E também ao Ondio Fel Que retornou como membro Muito obrigado Muito obrigado Pela contribuição de vocês E também obrigado A todos os outros membros Que já me apoiam E basicamente Era isso que eu queria falar Muito obrigado Por assistir até aqui E até o próximo vídeo